Ô meu amigo Tacis do acordeon, bora rindo meu poeta Quando o amor da vida da gente vai embora, aí é que o vaqueiro chora Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei, esquecer, tirar ela da minha mente Agora virei dependente desse coração comdade Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa, depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira, depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Aí é onde o vaqueiro chora e a mãe não vê É o rei das vaquejadas Pra meu poeta é só pra machucar, viu? Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei, esquecer, tirar ela da minha mente Agora virei dependente desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa, depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira, depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem E aí